Oi pessoal, o vídeo de hoje vai ser um pouquinho diferente daquilo que vocês já estão habituados ao conteúdo que vocês recebem todos os sábados, meio-dia. Sim, aqui no Rio Grande do Sul, como vocês todos estão sabendo praticamente, o estado foi alvo de uma das maiores catástrofes climáticas já registradas aqui no país, posso dizer assim de maneira geral mesmo e vou contar para vocês um pouquinho sobre isso e principalmente as dúvidas que chegam de vocês até me perguntando em relação a como é que eu estou, como é que a Deise está. Como a maioria de vocês já sabem, eu e a Deise, a gente mora no litoral norte do Rio Grande do Sul, no município de Imbé. E a gente tem que erguer os braços para o céu, levantar as mãos e agradecer muito, muito mesmo, porque o litoral praticamente, por essa catástrofe no que se diz respeito a inundações, as enchentes, o litoral norte aqui na nossa região onde a gente reside não sofreu com nada disso. Aqui a gente se preocupa bastante quando vem algum ciclone que traz ventos fortes, que destelham algumas casas, derrubam alguns postes. Nisso sim a gente se preocupa bastante, mas dessa vez, graças a Deus, em referência a essas enchentes aqui, que o litoral do Rio Grande do Sul foi uma das regiões menos afetadas de maneira geral, posso dizer. Então sim, tanto eu quanto a Deise estamos bem, não precisam ficar preocupados quanto a isso, mas em contrapartida a gente tem amigos e principalmente familiares que estão bem no epicentro de toda essa tragédia. A Deise tem familiares no município de São Leopoldo e eu tenho muitos amigos por lá também. E para vocês terem ideia, o município de São Leopoldo ficou praticamente 80%, 80% embaixo da água. Então sim, a água bateu praticamente no teto da casa desses nossos familiares, na casa de amigos também. Perderam tudo, mas estão bem, graças a Deus, estão são e salvos. Também, parentes meus que moram no município de Canoas, próximo ali de Porto Alegre, tiveram suas casas atingidas por essa inundação e amigos ali na região de Porto Alegre, onde foi uma verdadeira devastação. Um outro ponto muito próximo aqui do litoral norte gaúcho, eu acho que até é considerado parte do litoral norte gaúcho, é o município de Maquiné. Vocês com certeza já viram aqui no canal muitos vídeos de eu pescando lá, principalmente os vídeos com equipamento ultralight, aquele mesmo local que eu pesco as joanas, que eu vou lá com aquela varinha de 8 libras, spinnerzinho, isca pequenas, que eu estou com aquela água cristalina até a altura da cintura e mesmo assim consigo enxergar meus pés. Pois bem, aquele lugar, o Maquiné e principalmente o rio Maquiné ficaram irreconhecíveis, irreconhecíveis mesmo. Para vocês terem ideia, eu fui lá até para ajudar aquela região que me proporciona tantos vídeos, tanto conteúdo aqui para o canal, fui lá ver se meus conhecidos estavam bem, se estavam precisando de alguma coisa, de alguma ajuda. Levei algumas doações para as famílias afetadas lá, doações que com certeza vocês fizeram um diferencial total, me ajudando, contribuindo para sim, levar os mantimentos que a população de lá estava precisando no momento dessa tragédia. Para vocês terem ideia, em um dos pontos de pesca que eu vou lá, tem uma ponte, olha, eu acho que uma ponte de uns 15 metros. E aquela ponte simplesmente não estava mais lá, foi derrubada, ficou um barranco. Também ali no Balneário Municipal, o rio estava tão acima que eu nem conseguia ver aquela ponte baixa que tem para atravessar o rio. O rio devia estar em torno de uns 13,5 a 4 metros acima do nível normal e o estrago lá foi grande, principalmente na região da Barra do Ouro, que é uma região mais acima, onde a devastação foi total. Cerca de mil pessoas foram afetadas diretamente, perderam tudo, perderam casa, sem contar que não só no Maquiné, como na região do Vale do Taquari, Roca Salles, Lajeado, Mussum, ali na região do Vale do Taquari, pessoas que perderam tudo naquela trágica enchente, naquela verdadeira enxurrada que houve em setembro, o pessoal perdeu tudo e ainda estavam sem nada. E o pouco que tinham conseguido recuperar, veio novamente essa enxurrada mais forte ainda, e fez aquela devastação total e essas pessoas continuam sem nada. Para vocês terem uma maior ideia do estrago, teve um senhor ali na região do Vale do Taquari, eu não me lembro em qual rio que foi agora, que tinha o seu terreninho, sua casinha ali na beira do rio e depois dessa enxurrada, a água levou até o terreno da pessoa. Está um verdadeiro barranco. A pessoa perdeu, além da casa, dos seus bens materiais, o próprio terreno. Vocês têm ideia do que é isso, turma? Então, meio a toda essa tragédia, eu decidi não postar vídeo de pescaria nessa semana. Sim, semana que vem pretendo voltar aqui com os conteúdos de pesca normal, até porque boa parte da minha renda e da minha esposa é através do AdSense aqui do YouTube. Então a gente não pode ficar sem postar conteúdo por um longo período de tempo, mas eu tenho vontade zero de editar algum vídeo de pesca, que é uma coisa feliz, que é uma coisa mais descontraída. E a gente não está com cabeça para editar vídeo de pesca, pelo menos nesse momento. Não tem como. Tanto eu quanto a Deise, a gente está focado, focadaço em ajudar o próximo, ainda mais porque tem muita contribuição chegando até nós e a gente está tentando reverter isso da melhor maneira para que mantimentos, donativos, aquilo que as pessoas necessitam nesse exato momento, aquilo que é prioridade para as pessoas que perderam tudo, cheguem de fato nessas pessoas. Então a gente já fez compra de alguns itens de limpeza, água potável, principalmente água potável, alimentos, remédios, itens de higiene pessoal. A gente fez compra desses diversos itens, já levou em alguns pontos de entrega, levei no próprio município de Maquiné a primeira parte da entrega também, agora a gente está em contato aqui com os centros de distribuição de Imbé e Tramandaí para levar esses donativos arrecadados. Também fui na farmácia municipal de Tramandaí, onde eles estão sofrendo com o desabastecimento de algumas medicações de uso contínuo, muito importantes também. A gente fez uma compra de remédios e acabou levando lá, entregando em mãos diretamente para eles. Em alguma das localidades por onde toda essa tormenta passou, que os rios já estão no leito, que o nível da água começou a normalizar, os estragos aparecem. Cenas de cortar o coração que em meio a corpos de pessoas, também tem muito bichinho que acabou morrendo com isso. Mas ainda bem que aqui no Rio Grande do Sul, não só o nosso povo, mas o povo de fora, veio firme para salvar o máximo de vidas possível. Os pescadores que têm embarcação fizeram um papel fundamental no que se diz respeito ao salvar vidas. Salvaram não somente pessoas, mas também como diversos tipos de animais dessas enchentes. Cavalo, cachorro, gato, frangos de estimação também. Tem uma imagem muito legal do gurizinho que conseguiu reencontrar seu franguinho de estimação num abrigo. Mas enfim, pessoal que salvou vidas de maneira geral e não mediu esforços para isso. Fica aqui o meu muito obrigado também. Os pescadores com embarcação fizeram grande diferença, não só aqui no estado, mas também como de outros estados e vieram aqui correndo para salvar o maior número de vidas possível. Fica aqui o meu muito agradecimento. E também em especial aos pescadores de Torres, de Tramandaí, Imbé, Capão, que se deslocaram para essas áreas e conseguiram fazer um belo trabalho. Eu se tivesse oportunidade, se eu tivesse alguma embarcação, eu queria estar em cima de algum barco, salvando o máximo número de vidas possível, mas eu ajudo da forma que dá. A melhor forma que eu encontrei de ajudar o próximo, daqui do litoral pelo menos, foi entregando mantimentos de maior necessidade que a galera precisa e que está precisando e que vai precisar nos próximos dias. Mas a situação está caótica, o estado está em colapso, alerta geral, muitas rodovias estão sendo bloqueadas e com isso a gente está sofrendo os impactos de forma direta por agora. Tudo bem que a área do litoral norte, aqui onde a gente mora, ela não foi afetada diretamente na enchente, na inundação. Praticamente, maneira geral e simples de falar para vocês, praticamente está tudo sequinho por aqui. Não houve transtornos desse sentido. Porém, o impacto de ter uma capital alagada, centro, polos de comércio em gerais, localizados naquela região metropolitana de Porto Alegre, diretamente desafetados, o impacto com certeza chega até nós. E o quê? A função logística aqui do estado está completamente um caos, um verdadeiro transtorno. E com isso, muitas coisas que faziam o abastecimento de diversos produtos aqui para o litoral estão sofrendo com atraso nas entregas ou até mesmo entregas que não estão ocorrendo aqui para os supermercados, farmácias e diversos outros tipos de estabelecimentos. Então, a gente praticamente nos supermercados aqui, quando a gente vai, se depara com prateleiras vazias, demanda por carne está muito alta, água potável também, nas farmácias não tem remédios, um outro fator é que, com tudo isso, muitos dos desabrigados que estavam na região metropolitana acabam vindo, se deslocando aqui para o litoral, onde tem um certo centro de apoio para essas pessoas. Então, sim, tanto Tramandaí, Imbé, quanto, acredito eu, que outras regiões também montaram esses centros de apoio para receber essas pessoas. Enquanto eu falo com vocês, até onde eu vi no último censo que chegou até mim, já tem que... 5 mil. Em torno de 5 mil pessoas abrigadas aqui no município de Imbé. Tramandaí, não sei quantas pessoas que estão, mas sim, também tem bastante pessoa de lá. Pessoas que chegaram simplesmente com algum documento e só a roupa do corpo, ou então só com a roupa do corpo, sem documento nenhum, sem celular. Tem pessoas que ainda não conseguiram contato com alguns amigos, algum familiar próximo, que estão verdadeiramente perdidas em meio a todo esse caos e com toda essa população vindo para cá. Até com pessoas que não estão desabrigadas, mas que sim, por maneira preventiva, saíram das regiões onde tem alerta de crise e vieram para suas residências de praia aqui no litoral. Então, a população aqui na praia, aqui no litoral norte gaúcho, pelo menos, aumentou de maneira abrupta, repentinamente, e também isso foi um dos fatores responsáveis pelo desabastecimento de itens imediato que está ocorrendo aqui no litoral norte gaúcho. E como que eu, Vinícius Brown, estou atuando mediante a tudo isso junto, em conjunto com a comunidade Fishing Life? Pois bem, em meio a tudo isso, eu e a Deise, a minha esposa, a gente decidiu então deixar a minha chave PIX de maneira aberta. PIX que eu já deixo aqui na tela é o e-mail do canal vbfishinglife.com e, principalmente, meus dados, meu nome completo, Vinícius Vicente Brown. Então, caso você que esteja assistindo esse vídeo, quer contribuir, quer ajudar de alguma forma, tem o meu PIX aí na tela. E, turma, muitas mensagens chegaram até mim de pessoas que estavam ajudando, doaram um certo valor e ainda diziam, Vinícius, não posso ajudar com muito e aceita esse valor. Só que numa hora dessas, onde a gente tem um cenário de caos total, devastação e pessoas que perderam tudo aquilo que tinha, não tem se um valor é muito, se é pouco. Tudo ajuda. Não tem a diferença de R$50,00 para R$1,00, porque o intuito é o mesmo, o intuito é de ajudar. E tudo, quando somado, com certeza a gente tem um montante que vai gerar a ajuda que o povo precisa na compra de mantimentos de maior necessidade em determinado momento. Então, não tem se foi muito, se foi pouco, entendam que é tudo ajuda. Não precisa fazer, necessariamente, o PIX para mim, mas um alerta que eu dou, que como tem muita gente se aproveitando dessa situação para lucrar em cima da tragédia, o nível, o índice de golpes está lá no alto. Não preciso nem dizer para vocês que sim. Tem pessoas que estão agindo de má fé, de má índole, em cima de toda essa catástrofe para tentar lucrar de alguma forma em cima de todo esse cenário de desastres. Então, até me confundo um pouco aqui no que vou falar, porque eu fico tão revoltado mediante uma situação dessas, a gente está aqui se esforçando para fazer o bem, trazer o bem para as pessoas e tentar contornar isso de maneira o mais rápida possível. E acontece isso, gente oportunista e que sim, infelizmente, a gente está convivendo com isso numa hora dessas. Então, a dica que eu dou é, se você vai fazer um PIX, não interessa se é para mim ou se é para outra pessoa, verifica a veracidade da informação do PIX, dos dados da pessoa, antes de fazer qualquer depósito em alguma conta de alguma instituição que diz que vai fazer tal ajuda. principalmente, depositem não só o dinheiro, mas sim a confiança na conta de pessoas que vocês realmente acreditam e confiam, não somente pessoas físicas, como algumas instituições que também estão trabalhando em cima de fazer todo esse tipo de ajuda. E sobre os PIX que estão sendo feitos para mim, na minha conta, toda a prestação de contas, toda a prestação de contas, prestem atenção nisso, eu estou colocando lá no Instagram. aqui no YouTube é muito ruim de passar uma informação em tempo real porque envolve todo um conteúdo planejado de edição e lá na edição a gente fica horas e horas editando um vídeo para trazer um vídeo com maior qualidade aqui para o canal, envolve muito tempo e tempo é uma coisa que está sendo muito preciosa para nós aqui nesses dias, onde a gente está aproveitando o nosso tempo ao máximo justamente para se dedicar nessa causa do Rio Grande do Sul. Então toda a prestação de contas eu estou deixando em tempo real lá no nosso Instagram que está aparecendo aqui na tela para vocês. Então qualquer dúvida vai lá, dá um confere aqui no nosso Instagram e se ainda persistir com essas dúvidas, manda um direct também que outra coisa até para falar para vocês no sentido dos directs. Minha caixa está bem lotada, graças a Deus, maioria de pessoas querendo saber como ajudar de certa forma, perguntando se a gente está bem, mas está demorado para responder porque é muita mensagem vindo, mas sim, a gente está dando conta de aos poucos e respondendo cada um e passando a informação que aquela pessoa necessita. E eu também não posso deixar de agradecer aqui nesse vídeo as pessoas que estão junto comigo, as pessoas que estão apoiando, você que está apoiando, seja não só mandando pix, como também compartilhando meus tipos de conteúdos voltados a essa campanha. Muito obrigado mesmo, de coração, não é só eu, mas sim vocês, todos nós juntos que a gente vai conseguir fazer a diferença de certa forma. Então muito obrigado, essa campanha está fluindo bem, está fluindo legal e eu só tenho a agradecer a vocês. Também quero deixar um agradecimento em especial às empresas que estão apoiando essa causa, empresas do ramo da pesca e também de outros ramos como Mundo do Mate, parceiraça aqui do canal, MX Pesca, Chumbado Oficial e também as Plastic Fishing. Muito obrigado mesmo por toda essa ajuda pessoal, eu tenho certeza que sim, com esse espírito de ajuda e querer auxiliar o próximo nesse momento tão delicado a gente consegue ir longe e meu maior sonho é reerguer esse estado, ver o Rio Grande do Sul da mesma forma que eu conheci, com cenários, paisagens lindas, aproveitando o melhor das pessoas, essa hospitalidade incrível e o que todo esse estado tem a oferecer, porque tem muita coisa boa, bonita aqui, tem muitas pessoas que vai apenas ser conhecida, cada pessoa assim, com o coração do tamanho do Brasil inteiro e falando em Brasil, agradecer a ajuda de várias regiões do Brasil que está chegando até para nós. O pessoal até brinca que tem aquela rixa de Rio Grande do Sul, Nordeste, o pessoal sulista é um pessoal mais reservado, mas não, turma, não tem nada disso, tá? Muito pessoal do Nordeste principalmente nos ajudando, eu tiro o chapéu para essas pessoas, gente de Pernambuco, Fortaleza, Maranhão, enfim, de diversas regiões, ajudando aqui a nossa causa, mandando pics para mim para comprar mantimentos, perguntando no Instagram como é que a gente está, povo de diversas regiões aqui desse Brasil inteiro unido nessa causa e eu só tenho a agradecer demais, não só pela confiança, mas sim por estarem do meu lado num momento tão delicado como esse daqui que eu nunca esperava estar passando, que eu nunca imaginei estar passando aqui no meu estado. E eu só tenho então mais um pedido para fazer para você que chegou até essa parte do vídeo, que se realmente você chegou até essa parte do vídeo é porque realmente você se importa não só comigo, mas com tudo isso, com todo esse cenário cujo ao qual o Rio Grande do Sul está passando nesse exato momento. E esse último pedido, esse último apelo que eu dou é, como a maior parte da minha receita, do meu sustento, do sustento da Deise, bem através aqui do AdSense do YouTube, eu peço para você então que assista meus vídeos ou então não precisa nem assistir, mas deixa rolando no celular, o interessante é que o vídeo ele seja assistido de maneira completa do início ao fim, dá um like para aumentar o engajamento desse vídeo porque esse mês vai ser um mês complicado. A gente não está envolvido de forma direta nas edições de pesca, com certeza isso daí vai dar um resultado um pouco negativo aqui no que diz respeito à postagem do nosso tipo de conteúdo voltado à pesca em si aqui no canal e vai impactar de forma direta na nossa receita e no nosso sustento. Então eu peço para te dar alguma ajuda, alguma moral aqui vendo os vídeos do canal, curtindo, deixando algum comentário também, está difícil de ler comentários e e-mail a tudo isso, mas eu estou fazendo o máximo possível para tentar ler tudo pelo menos e ir respondendo vocês que sempre tem alguma dúvida, que manda aquela mensagem legal, tá bom turma? E não só no YouTube como também ajudar de certa forma dando um engajamento lá no Instagram, se tu viu alguma publicação que está legal, que te chamou a atenção, turma, não custa nada dá aquela compartilhada, dá aquele curtir, deixa aquele coraçãozinho lá, deixa algum comentário também que vocês já vão estar ajudando eu nesse meu tipo de trabalho de uma forma assim muito direta. Então dá uma ajuda tanto assistindo os vídeos aqui do YouTube aumentando o engajamento aqui como também lá no Instagram curtindo, comentando, compartilhando alguma postagem, alguma coisa que você viu ali nos rios que achou legal, que achou interessante, tá turma? Até porque como eu havia falado também eu não estou com cabeça para editar um vídeo de pesca sabendo que tem gente que está precisando 24 horas da nossa ajuda. A gente nesse momento só consegue estar com foco total nessas pessoas que estão desamparadas. Cabeça fica lá, eu tento editar algum vídeo de pesca, mas não tem como. Claro que semana que vem eu vou tentar já ir postando algum vídeo de pesca aqui no YouTube principalmente, no Instagram também alguma coisinha vou colocar por lá, mas eu sinto que não é que eu sinto, sabe? O momento não é esse. O momento não é esse. As coisas têm hora para acontecer, mas eu simplesmente eu não estou com cabeça para editar um vídeo de pesca. É isso. Eu até falei que a minha receita com certeza ela pode, ela vai diminuir um pouco nesse mês, mas por outro lado eu também eu fico pensando que graças a Deus eu tenho que agradecer muito por ainda ter uma fonte de renda. Mesmo que ela venha pouca, eu penso naquelas pessoas que perderam tudo, perderam sua casa, perderam seu emprego. Com certeza depois disso muitas empresas vão fechar, não tenho a menor dúvida disso. Pessoas que tinham seu comércio, seja na beira de um rio, diretamente nessa área que foi afetada por alagações, por enchentes, pessoas que perderam tudo, vão fechar seus comércios, vão se mudar dessas localidades. O Rio Grande do Sul vai sofrer uma grande mudança logo depois que tudo isso digamos que terminar e até porque o verdadeiro estrago, o real estrago só vai vir à tona quando as águas abaixarem. Real estrago, real dimensão de todo o impacto disso, tanto na infraestrutura quanto na questão econômica aqui do Rio Grande do Sul vai aparecer assim que essa água abaixar. O trabalho ele vai ser árduo, vai exigir muito de mim e de todo o povo gaúcho de maneira geral assim como de todo o Brasil. Não tenho dúvidas disso e a gente precisa então nesse momento estar aqui pensando com calma, de maneira objetiva, de maneira centrada, com a cabeça no lugar e principalmente ter força. Ter força para colocar tudo nos eixos, tudo no lugar, mesmo que aconteça de maneira gradual e demorada. a gente tem que se manter firme aqui no nosso objetivo para dar o melhor rumo possível às coisas e à situação aqui do nosso estado e das pessoas que compõem o povo gaúcho que vivem aqui. E em meio a essas pessoas que compõem o povo gaúcho eu tenho gente de Santa Catarina que veio morar aqui, que veio empreender para cá, gente de São Paulo, Carioca, Espírito Santo, da região Nordeste, da região Oeste, de Minas, do Amazônia, mas enfim, o Rio Grande do Sul ele também é composto por pessoas de todo o Brasil e que com certeza fazem total diferença aqui no nosso estado. Galera, sei que foi um vídeo totalmente pesado, tá? Um vídeo que eu não queria gravar porque eu queria estar trazendo pescaria aqui para vocês. Se eu estivesse aqui trazendo as pescarias para vocês significaria que não aconteceu nada dessa tragédia e eu não ia precisar estar aqui desabafando, falando um pouquinho com vocês, mas sim, eu precisava desabafar aqui um pouco com vocês, falar da real situação, falar o que eu estava pensando, o que está aqui no meu coração e o que está aqui na minha cabeça. Eu precisava ter um meio de desabafar tudo isso e eu vejo também que de nada me adianta eu ter um alto número de seguidores, tudo bem que o meu número de seguidores não é altíssimo em comparação a outros criadores de conteúdo digital, mas eu estou inserido sim nesse meio, já tem um número expressivo de pessoas me acompanhando nas redes, tanto aqui no YouTube quanto no Instagram, mas de nada isso me adianta se eu não tiver alguma ferramenta, algum meio de como ajudar o próximo numa hora dessa, numa hora desesperadora e delicada como essas. Então é isso, turma, acredito que as principais mensagens eu já consegui deixar aqui para vocês, falei de coração aberto, qualquer dúvida, repito, deixa aquele comentário aqui embaixo que eu vou tentar ler e te responder. E é isso, é isso, turma, não tem mais o que fazer a não ser orar, pedir a Deus por dias melhores e que a gente consiga se reerguer de maneira mais rápida possível. Abração para vocês, tá? E eu espero muito do fundo do meu coração que vocês estejam bem, muitas pessoas aqui do Rio Grande do Sul, meu maior público é do Rio Grande do Sul, que assiste os meus vídeos, com certeza, assim como eu, tem amigos e familiares em situação bem semelhante ou até mesmo pior do que a situação que eu relatei até aqui, de pessoas, familiares, amigos, próximos, desabrigados ou até mesmo que perderam a vida nesse tipo de tragédia, perderam tudo que tinham, perderam as casas. Enfim, tá complicado, mas vamos lá. Abraço, turma, valeu! Tchau, 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 tchau.